Meu povo, vou mudar meu nome porque tem pessoa falando toda hora nos comentários que este nome é da filha de Sacoína. Eu já estou cansada, bom, a isso vou mudar para ver se estas pessoas pararem de encher o saco. Agora meu nome é Neg. Ou só faltou vocês falarem que este nome é da filha de não sei quem.